Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites de reforço, tanto para a Federal, quanto para a PTN. Neste dia de hoje, né, que é dia 18 de novembro de 2017. Hoje que é dia do porco, é dia do touro e também o dia do cachorro, não é isso? Então vamos ver aí o que aconteceu nos jogos de hoje. Ó, aqui na luta em Rio de Fora, deu cavalo na cabeça com 941, depois deu uma águia bonita aí com 706, depois veio o leão, depois veio o pavão aí com a 976 aqui no quarto prêmio. E agora ela veio aqui, ó, no sétimo prêmio, né, danadinha essa, né. E 221 aí da cabreta, mais uma águia aí com 705. E veio aí o touro aí com a 781, tá? Então quem tiver com palpite no cachorrão aí, ó, 718, é uma ótima. E aquilo que eu falei que vai vir uma onda de coelho aí danada e veio o coelhinho danadinho na cabeça, né. E teve muita gente também nos palpites, dando palpite no coelho também, muita gente enchendo tala. Inclusive a minha grande amiga Gisele, né, tô bom. Depois deu um galão aí, deu um macaco, outro macaco aí, outro galo, aliás, dois galos, dois macacos e um coelho, hein. Nossa! Foi ver um porquinho aí com a 372. A cabra com 824, que vira aí pra 482 do touro, que é o bicho do dia, não é isso? E veio o tigrão aí na cabeça aí agora às 14 horas. Eu joguei borboleta, carneiro e jacaré. E veio borboleta, carneiro e tigre. Eita! Aí um 554 do gatão, né. Foi ver o viado com a 396. Tá outra virada boa de pedra aí do touro aí, ó, 784 e 976 do pavão. Ó, os meus palpites é o seguinte, tá aí, ó, rola a cachoeira. Ó, eu vou no 58 do jacaré, vou no 44 do cavalo, vou no 37 do coelho, vou no 03 do avestruz e no 70 do porco. Então tá aí, ó, jacaré, cavalo, coelho, avestruz e porco. E tá aí as centenas que eu vou jogar agora, tanto pra federal quanto pra coruja. E tá aí alguns duques bons aí. Galera, tem que ficar ligado aí nos comentários, nas coisas que tá acontecendo no vídeo aí, que ajuda bem aí. Beleza? E as milhares que eu vou nela tá aí, ó. 0158 do jacaré, 0144 do cavalo, 6137 do coelho, 6603 do avestruz e a 0170 do porco. Beleza? Esses aí são os meus palpites aí, tanto pra PTN, ó, tanto pra federal quanto pra coruja, no dia de hoje. De 18 de novembro de 2017. Forte abraço aí a todos aí e boa sorte! Mas tá aí! E aí E aí